Hoje eu vou fazer mais uma receita de papinhas do Nino para bebês de 10 meses. Claro que você pode usar as receitas que eu fiz de 6, 7, 8, 9 meses. E essa é uma playlist que vai dos 6 meses a 1 ano de idade. Porque depois de 1 ano o bebê meio que pode comer de tudo que a família come, com alguma restrição. Porque se você gosta de comida muito apimentada, talvez não seja uma boa ideia dar uma comida muito apimentada para o seu filho. Apesar de que eu adoro comida indiana e eu pego pesado na pimenta. E o Nino, ele come assim, ele gosta. Só que ele fica, água? Água? É muito fofo ele falando. Então eu vou fazer uma sopa de ervilha que é uma delícia e ela é muito linda também. Você pode fazer para a família inteira. Só modera no sal quando você for fazer para a família inteira e deixa as pessoas salgarem meio que no próprio prato. Para não dar uma comida muito salgada para o bebê. Eu vou aquecer aqui o azeite. Refogar um pouquinho de alho. Deixar o alho dourar. Um pouquinho. Jogamos a cebola. Tem mais ou menos um dente de alho grande ou dois dentes de alho pequenos. E meia cebola. Você pode usar no lugar do alho ou da cebola. Você pode usar alho poró, você pode usar gengibre. Agora eu vou colocar a ervilha. Essa é aquela ervilha que a gente compra congelada. Está vendo? Dá para você comprar algumas coisas congeladas. Tipo milho congelado que já vem meio pré-cozido. Ervilha. Não tem nada. Não tem adição de sal. Não tem conservante. Não tem nada. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pronto. Coloquei a água. Mais ou menos três xícaras de água. E a gente vai deixar ferver. E assim que ferver, a gente baixa o fogo. Deixa cozinhar por mais ou menos cinco a dez minutos. Até você pegar a ervilha e ela estiver macia. Daí a gente joga a salsinha. Eu estou usando salsinha hoje, mas claro que você pode usar outra erva, outro tempero que dá sabor também. Tipo manjericão. Fica sensacional com manjericão. Mas a melhor de todas as opções é o coentro. Nossa, eu amo coentro. Mas como eu sei que existem muitos coentrofóbicos no mundo, principalmente no sudeste, eu dou a opção de colocar a salsinha. No caso, eu vou fazer com salsinha, porque eu uso muito coentro. E muita gente reclama do coentro. Mas sempre que eu usar coentro, você pode usar salsinha. Só que a comida não vai ficar tão gostosa quanto. Porque assim, coentro é muito mais gostoso que salsinha. Aqui eu tenho mais ou menos uma xícara cheia de salsinha picada. A gente pode desligar. E só espera a salsinha murchar um pouco. A gente não quer que ela cozinhe, porque a gente quer que a sopa tenha essa cor verde, linda, vibrante, maravilhosa, que a salsinha vai dar. Gente, olha que beleza. Tá muito lindo. Não bate a sopa com ela muito quente no liquidificador, porque a tampa realmente pode estourar, pode se queimar. Não é legal. Já tive uma experiência assim. Não é bacana. Espera amornar a sopa pra bater. Começa na velocidade baixa e depois vai aumentando. Eu vou colocar umas gotinhas de limão. Se você acha que a acidez do limão prejudica o estômago do bebê, deixa o limão de fora. Nessa sopa, o limão, como é rico em vitamina C, ele ajuda na absorção do ferro, da salsinha e da ervilha. Então, eu acho uma boa combinação e dá um sabor também muito especial. Diz pra mim que assim, sim, se eu descer a mão... Prontinho. Essa sopa, eu juro, ela é muito boa. Hum... Juro. Isso é muito bom. Tá incrível. E quem não gosta de sopa, né? Ai, sopinha à noite pro bebê. Maravilha. Essa é mais uma receita da playlist Papinhas do Nino. E pra você não perder as outras novidades que tem aqui no canal, não esqueça de se inscrever pra receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, dessa receita, dê um like e compartilhe, né? Com seus amigos, com seus amigos pais, mães, enfim, cozinheiros, quem ama fazer uma sopinha. Se eu virar o cano... Diz pra mim que assim não...